Agosto é o mês que nós reservamos para a cartela de inverno brilhante. Palavra intenso, brilhante, saturado, vivo, puro, são sinônimos. Eles estão querendo trazer a principal característica desta cartela, que é a saturação viva, a saturação brilhante. Necessariamente a cor não precisa ter brilho, não precisa ter essa cintilância, mas a cor que tem uma saturação muito grande, como a cor aqui da capinha, a gente vê que ela se destaca das outras, por isso esse nome brilhante. Mas também se você perceber o papel onde a gente imprime as cores do inverno brilhante, é um papel com uma cintilância, que mostra e deixa as cores muito mais vivas, muito mais acesas. E as maquiagens, os metais dessa estação, a gente indica que podem ser com certo glow, com brilho. Então, o metal mais polido, os acessórios que têm cristais, e até mesmo a maquiagem que tem esse fundo mais glow. Pode ser que você, que seja dessa cartela, não goste desse brilho todo na maquiagem, mas se você usar, a sua pele vai aceitar muito bem essa maquiagem com brilho. É importante pensar também na maturidade da pele que vai ser aplicada essa maquiagem, e dosar essa quantidade de brilho por conta disso. Como eu já falei, aqui na página que a gente explica o tipo da cartelinha, a principal característica é a intensidade brilhante, a segunda característica é a temperatura fria, então como ela é uma característica secundária, a gente classifica como neutra fria, e a terceira característica, que é uma característica que pode variar, ou seja, a pessoa dessa cartela pode ficar muito bem de cores escuras, que é o DNA das cartelas de inverno, mas também pode segurar a profundidade média, ou até você ficar na dúvida entre uma cor clara e uma cor escura. É mais comum segurar melhor a cor média de profundidade. Dos invernos, é o inverno mais profundo, a gente poderia dizer assim, porque as cores, quanto mais vivas elas são, menos mistura de preto elas têm. Então o inverno escuro é o contrário, as cores têm bastante adição de preto. Então a principal característica lá são cores escuras, e a intensidade não tanto. E aqui a principal característica é a intensidade, e a profundidade nem sempre é tão, tão escuro. E aí vocês podem olhar aqui pelo colorido que a gente vê dessa cartela, são cores realmente, né, a gente vê esse fundo frio, frio, esse fundo com bastante intensidade, e que avança em tons mais profundos. É uma cartela que tem o preto, tem o branco, com uns tons mais acromáticos, bastante cinzas, ao invés dos marrons tão chocolate ou caramelo. Os marrons que a gente tem aqui são os marrons rosados, mas a pessoa que é dessa cartela gosta muito de cor, né, de cor com bastante pigmento, e não dos acromáticos. A gente pode ver que reinam aqui os pinks, os lilases, os azuis, para um azubique, né, esse azul mais frio, os verdes mais azulados também. A gente tem aqui a presença daquele amarelo lima, então esses tons de amarelo com bastante vivacidade, e o próprio branco e preto, que são tons intensos, eles são acromáticos, mas bastante intensos. Essa cartela a gente vê que tem uma gama de cores bem vivas, né, que você pode usar e abusar tendo ela na sua cartela, e as pessoas de inverno brilhante podem ter um contraste alto, um contraste médio para alto, um contraste médio, e até um contraste médio para baixo ou baixo escuro. Nos invernos, as cartelas de baixo contraste claro não entram tão bem. Se você tem uma cliente que tem a pele fria e o contraste baixo claro, a indicação de uma cartela mais de verão do que de inverno. No inverno, sempre contrastes de médio para mais, e se for baixo contraste, um baixo contraste escuro. Olhando aqui nas maquiagens, a gente vê que são tons com bastante vivacidade, e daí um acabamento com mais brilho, né, então a gente pode trabalhar muito esses tons mais rosados, né, de base, tanto de blush. As máscaras de cílio têm preto, mas a gente fala aqui muito do azul, do roxo, do vinho, que são tons também frios e bastante intensos. Pode ser também as máscaras de cílio com um pouco de cintilância. Os batons também acompanham essa mesma linha de bastante intensidade. Aqui no batom a gente tem um tom de vermelho que não é tão frio, que como a cartela à temperatura é uma segunda característica, as cores da primavera brilhante, muitas vezes as pessoas conseguem usar na roupa, né, aquela folhinha use com moderação, então, pós-turquesa, um coral, um verde mais quente, e na maquiagem um vermelho um pouquinho mais quente, no batom pode ser que entre bem na sua beleza. E o cabelo, gente, é engraçado que as pessoas, assim, pelos atendimentos que eu fiz, pelas alunas que eu conheço dessa cartela de inverno brilhante, as pessoas que têm um alto contraste ou que têm um baixo contraste escuro, não. Mas as pessoas de médio contraste gostam de clarear os cabelos, gostam de ter mechas um pouquinho mais claras. Então, dos invernos, é a cartela que melhor recebe mechas um pouquinho mais claras, não estou dizendo tão claras assim, mas na raiz sempre manter aquele tom do castanho médio, né, do castanho claro, e as mechas mais clarinhas na ponta do cabelo. É a cartela que as pessoas têm esse desejo de imagem, de usar o cabelo um pouco mais claro, e que entram bem, né, nessa cartela de inverno brilhante, o que a gente já não vê tão bem nas cartelas de inverno frio e inverno escuro. E aqui, né, a cartela toda acompanha, então, essa vivacidade, tanto nas combinações de cores para looks, como nas combinações de cores para o armário capos. Se você tem uma cartela de inverno brilhante, é nova com essa cartela, é uma cartela muito interessante de você explorar, você vai ver que quando você usar cores, as pessoas vão te elogiar muito, porque a sua pele, a sua beleza, pede essa intensidade, essa vivacidade de cores. Se você quiser ainda mais informações para colorir a sua beleza, no QR Code a gente traz mais informações sobre a sua cartela, e ainda no Color App a gente tem um vídeo explicativo sobre a cartela de inverno brilhante, e a cartela digital da Estúdio Imagina. Faça bom profeito da sua cartela, e traga a sua melhor versão através das cores.